Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui eu vou fazer a demonstração desse monitor aqui ele não é uma televisão, é um vídeo um pouquinho diferente é um monitor, só que é bastante curioso eu acho que vai ser divertido aqui demonstrar esse monitor aqui o que que acontece, esse monitor ele já é velho um monitor velho meu, eu achei que não tava nem mais funcionando no fim ele tava legal, só precisava de uns ajustes eu acho que conforme os capacitores foram envelhecendo ele precisou fazer um ajuste mas eles estão todos operando, tá tudo normal mas como que eu vou demonstrar esse monitor aqui? através de um DVD DVD player, esse aqui é um monitor monocromático então ele não exibe cores por isso mesmo, como eu não tenho um computador com saída monocromática nem um adaptador pra ligar esse monitor eu vou ligar esse DVD player aqui um DVD player comum ele lê USB, eu coloquei alguns arquivos aqui pra reproduzir no DVD agora o fato interessante é que pra eu conseguir colocar o sinal no monitor eu vou usar esse sinal Y de vídeo componente esse sinal Y do vídeo componente esse verdinho ele nada mais é do que a intensidade de luminosidade da imagem ou seja, mais claro, mais escuro ele não tem informação de cor então ele vai ser ideal aqui pra gente colocar no nosso monitor monocromático ele não interpreta sinal de cores mas de luminância sim agora só mais como curiosidade o vídeo componente ele transmite também esse sinal PB azulzinho aqui e esse PR de RED né que seriam dois sinais de cores pra uma televisão colorida na verdade ele tem um processamento matemático subtração né você faz somas e subtrações de sinal com o verde e você consegue você consegue com esses três sinais fazer a reprodução das três cores primárias aqui do monitor de fósforo verde mas enfim a gente vai precisar aqui ó ligar o componente Y que é a informação de luminância e vamos ver se a gente consegue colocar esse sinal aqui vamos ligar ele aqui atrás no monitor né ele tá ligando ele tá com um pouquinho de vazamento de alta tensão tá mas ele funciona corretamente bom DVD ligado vamos ligar o DVD aqui vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui na tela aí ó bacana né com o sinal de luminância a gente conseguiu reproduzir aqui na esse é um monitor de fósforo verde monitor de fósforo verde atualmente tá bem difícil né de de encontrar eu não tenho encontrado nem nem por aí vendo essas coisas né é deixa eu fazer aqui um vamos ler primeiro o USB eu acho que ele vai demorar um pouco se ele demorar um pouco eu vou cortar aqui o pedaço do vídeo tá é interessante porque esses monitores eles são bem antigos esse monitor aqui ele tá ele não tá embaçado ele tá muito bom acho que ele teve pouco uso esse monitor eu usava usava eu usei razoável né mas não é não o suficiente pra estragar ele ele não tem ele não tá nem nos cantinhos embaçado nada né deixa eu mostrar ele tem alguns controles aqui de aqui é o controle de luminosidade esse ele tá um pouco ruim aqui ó eu acho que é do próprio eu eu suspeito que ele seja do próprio controle ele deve ter ficado viciado entendeu aqui nós temos um posicionamento posicionamento é horizontal da tela e temos o controle de vertical também né não sei se dá pra reparar às vezes ele fica balançando um pouco acho que aqui é mais mais fácil ó e dá pra ajustar fazer um ajuste fino aqui ó é que aqui no no menuzinho ele é mais difícil um pouco mas vocês vão ver aqui durante o reprodução agora eu não sei aqui tem vários arquivos deixa eu ver qual que ele reproduz aqui o desse dvd aqui ele é meio chatinho ele não reproduz muitas muitos codecs né aqui ó ele tá reproduzindo tá vendo ó a gente consegue reproduzir o o vídeo o vídeo né o o arquivo aqui do usb no monitor de fósforo verde é bem curioso né eu não eu tô sem áudio porque eu não tá no mínimo já eu tô sem o áudio né porque não tenho o áudio vem separado né precisa ligar separado não tô com ele ligado mas é bem interessante ó deixa eu ver se eu coloco outro vídeo aqui opa um clipe aqui ó aqui ó são arquivos que eu baixei no youtube né de exemplo e eu converti pra um formato que o dvd toca esse dvd que é já um pouquinho antigo e ele não reproduz todo e qualquer tipo de arquivo né vamos dar uma mexida aqui no brilho como é que fica particularmente eu gosto dele mais mais escuro vamos colocar um colocar um dvd dá uma olhada nesse arquivo aqui colocar um dvd só tem um dvd só não não assisto não costumo assistir dvd não antijeta disco ó lá é bem curioso né tô pensando em fazer alguns projetinhos nesse com esse monitor aqui vamos ver se dá certo né ó lá bem bem definido também né definição muito boa deixa eu passar um pouquinho pra frente tá vendo tá vendo o dvd ficou bem definido porque ele não tem problema de resolução da do codec definição muito boa só preciso do sinal da luminância você não precisou de sinal de cor muito interessante esse monitor né é como se fosse um monitor branco e preto mas o como o fósforo dele é verde ele funciona analogamente né tem uns então eu já vi uns monitores até vermelhos se procurar na internet tem uns monitores que são vermelhos né em vez de ser verde ou branco eles são vermelhos mas esse aí é mais raro ainda se esse verde já é raro imagine os vermelhos dá pra ver os tracinhos mas é isso aí gente espero que eu vou deixar o vídeo por aqui né quebra não ajuda eu vou ficar então com o vídeo por aqui era mais pra demonstrar com uma curiosidade né um monitor de fósforo verde que é uma coisa difícil hoje em dia bem difícil de se ver espero que vocês tenham gostado aí pessoal deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse monitor se vocês já usaram alguma vez na vida desses monitores desses monitores e até mais pessoal valeu obrigado por assistir vamos desligar